Estou Caminhando Estou procurando o meu grande amor Que há muitos tempos foi embora daqui Ela foi embora Nem sequer me escreveu Já não sei aonde ela mora E hoje quem sofre sou eu É tão triste, oh meu destino Já não sei o que vou fazer Na estrada que vou seguindo Vou parar só quando morrer